Fala meu lindo e a linda, tudo bem com vocês? Essa é a mensagem que marca o meio da série Decisão E que bom que você tá aqui com a gente Aliás, nós estamos aqui toda segunda-feira Sete horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante E se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, porque depois esquece E quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda pra mais pessoas E é sobre isso que se trata Que mais pessoas vejam, que mais pessoas sejam abençoadas E de uma certa forma, é gratidão da sua parte, que inclusive é o tema dessa mensagem De maneira grata, fazer isso pra que a mensagem vá mais longe e mais pessoas sejam abençoadas Então vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo Gratidão Ai Jesus Evangelho de Jesus Conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11 Eu demorei muito tempo pra pregar essa mensagem Eu precisei ser muito moldado pelo Senhor e perceber algumas coisas importantes Pra poder chegar aqui e falar sobre isso com você Eu já li esse texto centenas de vezes Mas dessa última vez que li, foi circunstancial por algumas decisões Eu quero caminhar com você, diz o seguinte a palavra E aconteceu que indo ele para Jerusalém Passou pelo meio de Samaria e da Galiléia E entrando ele em uma certa aldeia Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos Os quais ficaram parados de longe E eles levantaram a sua voz, dizendo Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós E ele vendo-os, disse Ide e mostrai-vos aos sacerdotes E aconteceu que enquanto iam Eles foram purificados E um deles Quantos? Um deles Quando viu que estava curado Retornou Glorificando a Deus em alta voz Aleluia E caiu sobre sua face Aos seus pés Dando-lhe graças E ele era um samaritano Aleluia E respondendo Jesus disse Não foram dez os purificados? Onde estão os nove? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro? E ele disse Levanta-te E vai pelo teu caminho Porque a tua fé Te salvou Eu fiquei refletindo nisso Nessa história Em específica E em tantas outras histórias Bíblicas De tantos milagres Cujo qual a Bíblia contém E me fiz algumas perguntas De quanto tempo demora Para que a memória De um milagre Desapareça do nosso coração Quando a gente olha Por exemplo Deus mandando maná Para o povo Alimento do céu Quanto tempo Seria possível Para que aquele povo Que comeu do maná Esquecesse do sabor do maná E do que aquilo significava Quanto tempo demorou Para que aquele povo Que atravessou o mar vermelho Esquecesse Quem fez o milagre Quanto tempo demora Para que nós Depois de viver um grande milagre Com o Senhor Esqueçamos o bem Que Ele nos fez E refleti muito nisso Busquei no Senhor Entendimento E descobri Que tem gente Que consegue esquecer Do milagre Segundos após O próprio milagre E você vai dizer Não Isso é improvável Não Isso é real Isso é A verdade Nossa Nós seres humanos Somos extremamente Ingratos E a nossa memória Tão curta Que a gente consegue Viver o milagre E um segundo depois Não lembrar O suficiente Para agradecer Eu vou te dizer Uma das coisas Que eu vi No meio disso tudo Que eu fiquei chocado Eu tenho um senso De humor Um pouco estranho A minha esposa Não entende muito O que eu acho engraçado Eu sou assim Tem coisas que eu digo Nossa Que top Olha Daí ela fala Entendi Não sei O senso de humor Meu é estranho Mas eu quando vejo As coisas na internet Eu sou assim Eu vivo Irmão Se eu vejo uma série Eu vivo o negócio Eu me envolvo Com os personagens Eu oro por eles Sonho Sinistro Irmão Esse negócio Da batatinha Um, dois, três Eu tava orando já Eu tava Deus A bolachinha Senhor Ajuda Tem gente que fica Chaco-chocado Mas eu sou assim O Prison Break Quando eu vi aquela série Eu falei Jesus liberta eles Senhor Meu Deus Eu me envolvo Emocionalmente Eu fico Eu fico Sabe E aí esses dias Por um acaso Destino Eu tô vendo um vídeo Na internet De um paraquedista Se ele ver esse vídeo Eu fiquei chateado Com você Meu amigo Talvez você veja Alguém vai mandar Mas já tô em paz Contigo Não fique de mal comigo Mas você foi bobão Tem que falar Porque internet Assim O fofoqueiro Passa Forte O irmão Querido Paraquedista Que não se sabe Se é perigoso Então é um querido Ele tava no paraqueda Voando E tinha um rapaz Na frente Na cadeirinha E tinha uma câmera Filmando E eu tô aqui Olha que lindo Ai nossa E aí ele entrou Numa nuvem E fechou tudo E ele perdeu A visão E não conseguia Ver mais nada Irmão Quando isso aconteceu Com o rapaz Ele ficou desesperado Então ele tava desesperado Tentando acalmar O rapaz da frente Não Fica tranquilo Vamos tudo morrer Não, não Vai dar tudo certo Então ele Falava e esquecia Falava e esquecia Aí ele começou a orar Irmão Ele começou Deus O senhor sabe Que eu tenho uma filha Senhor E aqui No meio da nuvem Não vendo nada O senhor sabe Que eu tenho uma filha Pra criar Senhor E aí ele orou E começou a rezar Pai nosso que estáis no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós Vosso reino E terminou Começou Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecador Irmão Todas as orações Que ele lembrou Ele fez Uma atrás da outra E eu tô aqui Ô Jesus Eu me envolvo Irmão Livra eles Senhor Tira essa nuvem E aí ele orava E falava assim Fica tranquilo Tá tudo certo Deus me ajuda Irmão Eu tô torcendo Pelo infeliz Pra ele viver Pra ele não morrer Eu tô felizão Porque ele sai da nuvem De repente A nuvem abre E ele vê o horizonte Irmão Quando eu vi aquilo Eu comecei Ô glória Aleluia Que bênção E aí eu olhei pra ele Que é esperando ele Agradecer a Deus também Né Porque se eu Que não tô na treta Agradecer Então É o mínimo Que se espera Irmão O irmão saiu da nuvem Ele não falou nada Ele só falava palavrão Saímos Vamos pousar E eu aqui Agradece infeliz Agradece 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 Pra não ficar irritado Agradece Eu vou ficar Irmão Não agradeceu Irmão Se eu sou Deus Eu coloco a nuvem Na frente de novo Irmão Imagina O rapaz aqui Ô nuvem de novo Jesus Tem misericórdia Se eu não tenho Uma filha Quer dizer Tem gente que lembra Só pra pedir E nunca pra agradecer E isso somos Nós Quando eu olho O texto que li Isso é Tão agudo É tão dolorido Imaginar o coração De Jesus Vendo a cena Porque primeiro Quando você olha E observa a realidade Da doença Cujo qual eles estão Querendo ser curados É lepra Eles tem lepra E a lepra Os torna impuros Então eles não tem Contato com ninguém Eles não podem Chegar perto de ninguém Quanto mais Se apresentar Um sacerdote Então todas as vezes Que a Bíblia diz Purificado Na verdade a intenção Deles é Eles querem Voltar a comunhão A congregar A ser parte da igreja Eles querem Sabe Vir para a comunhão E aí a Bíblia diz Que eles veem Jesus passando Jesus entra Na Galileia Samaria Só que eles sabem A condição deles A condição deles É impuro Eles tem uma sentença De morte sobre eles Eles vão morrer Porque a lepra Não tinha cura Hoje tem Mas não tinha Naquele período Não tinha Era uma sentença De morte Cujo qual a pessoa Morria aos poucos E morria da forma Mais dolorida E triste possível Porque morria Sem ninguém perto Para abraçar Para estar junto Porque era impuro Então a Bíblia diz Que eles reconhecem Quem são Por isso de longe Levantam a voz E dizem Jesus Se o Senhor Quiser nos purificar Nós precisamos Tenha misericórdia De nós E aí a palavra De Jesus É vão E se apresentem Aos sacerdotes E a palavra Diz que no caminho Cujo qual Eles iam Para o Encontro com o sacerdote Foram curados Só que a loucura É que para chegar Ao sacerdote Eles precisavam Estar curados Então Eles sabiam Que estavam Prestes a viver O milagre Senão Não seria possível Contatar o sacerdote E assim foram E os dez Foram curados Dez Foram curados Em alta Em alta voz Clamaram Deus Fez o milagre Jesus Fez o milagre Só que aí A gente tem Uma frustração Tamanha Que é a frustração Do Senhor Apenas um Volta Só que agora Perceba Que a dinâmica Se altera Quem volta Já não age mais Como da primeira vez Se da primeira vez Ele ficou de longe Agora ele já vem Para perto Ou seja A gratidão Nos aproxima Do Deus Que fez o milagre A gratidão Nos faz sentir O cheiro Nos faz sentir O perfume Nos faz poder Tocar Nos aproxima De Deus Se o milagre Nos dá O testemunho Agradecer Nos dá A comunhão Sabe A gratidão Nos dá Intimidade Nos dá Acesso Continua A conversa Só que a loucura É que só um Entendeu isso E só um Veio Só que a Bíblia Diz que ele vem Tão cheio De gratidão Que da mesma forma Que ele fala Alto de longe Ele fala Alto de perto A Bíblia Diz que ele levantou A voz Mas agora Com a cabeça No chão Prostrado No chão Agradeceu Ao Senhor E a pergunta Que Jesus faz Para ele É se dez Foram curados Porque só você Veio E agora Jesus dá um detalhe Você é Samaritano Samaritano Era estrangeiro Não era Do povo de Deus Ou seja Talvez O que Deus Menos esperava Quando digo Deus entenda Jesus aqui O que Jesus Menos esperava Que voltaria Para agradecer Foi exatamente O que voltou Para agradecer Sabe Às vezes Deus Eu fico imaginando O coração de Deus Que tem expectativas Ao nosso respeito Que opera milagres Extraordinários E imagina o seguinte Olha Eles vão voltar Eles vão estabelecer A comunhão Eles vão E a gente não vai E o que menos Se espera Esse volta Agradece E aí ouve De Jesus A tua fé Te salvou Volta pelo teu caminho Só que a lição Fica Os nove Só tiveram Uma oportunidade Com Jesus E nenhuma Outra mais A gratidão Ela nos dá Oportunidades maiores A gratidão A gratidão Mantém a porta A gratidão Mantém os céus Abertos Sobre nós Quem não é grato Encerra o milagre No dia que recebeu Agora quem é grato Dá a abertura Para o outro milagre Para a próxima provisão Para o próximo cuidado Quem é grato Quem é grato Volta Porque volta Estabelece comunhão E comunhão Estabelece sequência E aí Eu Confesso para você Eu sou ser humano E uma das coisas Que eu mais tenho dificuldade Na minha vida É em gratidão É uma das coisas Que ferem o meu coração Porque eu consigo Remontar a minha história E faço isso De maneira frequente Para que justamente Não perca a gratidão Ao Senhor Porque aqui mora Um segredo importante Ser grato É diferente De agradecer Como assim David? Eu vou te explicar Eu agradeço Se não sou grato Esqueço Agora a gratidão É criar um memorial No meu coração Cujo qual Quando vejo você novamente Revisito a memória Daquilo que você me fez De bom Isso é gratidão Gratidão é entrar Na presença de Deus Com a memória De tudo bem Que Ele já fez Deus Tu salvou a minha família Deus tu mudou a minha história Deus tu me deu Uma nova chance Isso é gratidão Gratidão Não é só agradecer Uma vez Gratidão É revisitar a memória Todas as vezes Que você encontra Cristo tu é bom Quando eu subi Quando eu subi Para pregar Eu vou falar uma coisa Para você O meu coração Estremece Eu fico Sabe Ansioso Aflito A semana da série Para mim Que é a semana da gravação Eu busco o Senhor Eu oro Mas o tempo todo Eu estou revisitando As memórias Tudo que Deus já fez Todas as palavras Que Deus já deu Todas as curas Que nós já vivemos E me lembro sempre Do dia que Ele me salvou Quando revisito a memória Resgato a essência Que me trouxe Para este lugar Eu quero que você entenda Que gratidão Mantém os nossos pés No chão Gratidão Nos mantém No chão No sentido De que a gente Não perde a essência Não perde a pureza Porque a gente Sempre vai ser Obrigado a lembrar Quem foi Que nos purificou Foi Ele E se não fosse o Senhor Nós ainda estaríamos sujos Só que da mesma forma Que a gratidão Se aplica com o Criador A gratidão também Se aplica com o Próximo E eu vou te falar Lindos Tem gente que vive Vida medíocre E já foi abençoado Mas não voltou Para agradecer E a gratidão Nunca se estabeleceu No coração Eu não sei se você Vê dessa maneira Mas eu Eu crio expectativas E às vezes Eu sou extremamente frustrado Você já deu vez Para alguém no trânsito E só esperou Que ele desse Pelo menos um Todas as vezes Que eu dou vez Para alguém no trânsito A pessoa não me agrada E tem vontade De bater atrás Irmão É uma coisa Oh, bateu Desculpa Só que como Quem bate atrás Sempre é culpado Então eu não bato Mas se não Poxa Você Deu a vez Né Aí você fica assim Oi E aí Você já olhou No olhar de alguém Cumprimentou E a pessoa Nem sequer reagiu Não dá uma aflição Na gente Isso Agora imagina Deus com a gente Porque eu dou a vez Na frente Para passar Jesus deu o filho Deus deu o filho Dele na cruz do Calvário Eu só dei uma vez Deus deu o filho Viu na cruz Do Calvário Por nós Eu não podia ser Deus Irmão Ai Se eu fosse Deus Nós tava tudo no sal Eu também tava Irmão Reclamasse Perdia Não agradecia Voltava Ah irmão Não ia dar Eu Eu não sei Mas É porque eu Compreendo Na medida que vivo E eu tenho pouca idade Mas que a gratidão Mantém portas abertas Do céu E portas abertas Na terra Eu vou repetir Pra você A gratidão Mantém as portas Do céu abertas Sobre você E mantém as portas Da terra abertas Também pra você Quem volta Pra agradecer E cria memorial Vível Extraordinário Existem pessoas Que quando abençoam alguém Fazem o caminho inverso Do que é a gratidão Cobram gratidão E gratidão não se cobra Quem dá Tem que esquecer Mas quem recebe Não pode Quem dá Tem que Esquecer Porque se aquilo Faz lembrar toda vez Significa que também Não fez de coração Mas quem recebe Nunca pode esquecer Se Deus Ficasse jogando Na nossa cara Toda hora Aquilo que ele fez De maneira genérica Para todos E de maneira exclusiva Para nós Quantos milagres Quantos E que a gente esquece Nós estaríamos Passando vergonha Todos os dias Mas aí que mora O segredo E que mora A essência de Cristo O amor de Jesus Porque quando Jesus Faz Jesus também não está Olhando para quem Está fazendo O interessante É que quando Jesus Diz que o samaritano Voltou para agradecer Também me dá Entender que Jesus Curou o samaritano Então Deus dá Porque é da natureza Porque é da natureza dele Agora a gratidão Tem que ser desenvolvida Em nós Recomendo a vocês Que peguem a sua história Escrevam no papel E leiam uma vez por semana Vão para a frente do espelho E contem o testemunho De vocês Para vocês Eu penso que isso Mantém o nosso coração Recordando em todo o tempo Que isso é gratidão Memorial na alma Para não esquecer Daquilo que é importante Conectados com o Criador Eu tenho um, dois filhos A terceira nasce agora Mas sabe o que eu amo Nos meus filhos? Quando eu dou um presente Para eles E antes de abrir Eles me Agradecem E eu faço uma pergunta Que todo pai faz Quem foi que te deu? E eu amo ouvir eles dizerem Papai Papai me deu Mas esses dias eu Vi o contrário Eu ouvi isso Sem perguntar E foi ainda mais Prazeroso Meu filho Pegou uma roupa de herói Que eu comprei para ele E ele falou para mim Papai Vamos vestir a roupa de herói Aquela que o papai Me deu Ele está dizendo Eu lembro papai Quem me deu foi Você Eu não posso vestir Aquela roupa na sua frente Sem me lembrar Que foi através de você Que eu tenho aquela roupa Tem gente que consegue Desfrutar das bênçãos de Deus Na frente de Deus Ignorando que foi Deus Que abençoou E eu termino aqui Falando pra você Que Às vezes clama Por um milagre Talvez a sua voz É alta Para aclamar A sua voz Se levanta Para pedir Mas a mesma voz Que se levanta Para pedir Vai precisar Levantar Para agradecer E criar a gratidão No teu coração Eu tenho gratidão A muita gente Na minha vida Eu tenho gratidão A pessoas que Sustentaram A minha família Lá atrás Sabe do que Que eu me lembro? Eu me lembro De quando eu estava Construindo uma casa Que era o meu sonho Um irmão me ligar E dizer que ia me dar 50 sacos de cimento Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro Quando ninguém me convidava E tinha amigos Que ligavam pra mim E convidava Eu ir pra ir Nas igrejas deles E a gratidão Me faz hoje Ir em igrejas Que não são relevantes Que não são grandes Mas porque o pastor Delas Quando eu não era ninguém Me dava oportunidade E quando faço isso Faço pelo amor Ao ministério Mas por gratidão A quem olhou pra mim Quando ninguém olhava E eu vou te dizer Meu lindo Isso é tão prazeroso Tem um pastor em especial Que ele é um missionário E esse homem Ele tá no meu coração Eu nunca vou conseguir Ignorar uma chamada dele Por exemplo E ele nunca me deu Um centavo Mas ele dispensou Tanto amor E tanta oração Sobre a minha casa Que eu jamais Vou esquecer dele O nome dele É Pastor Everaldo O pastor Everaldo Escreveu meu primeiro livro E quando eu não tinha onde escrever Ele deixou terminar na rede Da casa dele Parece simples pra alguém Mas pra mim Foi tanto significado Naquela época Me deu tanta força Me aproximou tanto De Jesus Que hoje Não tem como Eu ignorar ele Nem se eu quisesse Seria covardia Da minha parte Mas David Hoje onde tu escreve os livros O que você faz Onde você pega Não, não Esquece quem eu sou agora O que eu não posso esquecer É quem eu era Quando eu encontrei Antes de encontrar Jesus Era um samaritano impuro Agora depois de Jesus Ainda é um samaritano Porém agora é puro Nós não podemos esquecer Quem éramos Antes de Jesus chegar Na nossa história Nós não podemos esquecer As pessoas que passaram Pela nossa história E transformaram Quem nós éramos Com conselhos Com palavras Com bênçãos Nós não podemos esquecer Não esqueça De quem fez parte Da tua caminhada Tirou pedras do caminho Pra você continuar andando Sabe Cuidou da tua casa Pra que você subsistisse Fez coisas Que ninguém faria Por você E elas ainda estão Na sua frente Não haja Como se elas não fossem Importantes Porque elas são Essenciais Muito mais do que Importante E não se trata De agradecer Se trata de ser grato Ter um memorial No coração Que todas as vezes Que você olhar Pra essa pessoa Você lembre Todo o bem Que ela te fez Com Jesus é igual Pra que todas as vezes Que os nossos joelhos Se dobrem A gente se lembra Que antes de pedir Qualquer coisa A gente tem que agradecer Pelo tanto Que já recebemos Jesus Seria ousadia Eu só estou aqui Porque o Senhor Porque o Senhor Amém Amém Obrigado.